tá tem um negócio que a gente precisa falar nesse jogo é a diferença a diferença absurda entre o lobby gringo o br o amor de deus no sbm acaba é a ver maria e sinceramente quando eu pensei em começar a fazer esse vídeo eu realmente não achava que tava assim tão tão cabreiro até o fazer esse post aqui no youtube amigo de verdade cara tô nem seu bot love não cara só passa o horário que você tá jogando que eu não aguento mais e assim para ser sincero rapaziada não sei o por que que o sbmm tá tão a cara de verdade tá simplesmente pisar uma nossa ele agora eu vou mostrar para vocês aqui ó é oi 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 mano olha a diferença do amigo que é isso é bizarro um solicita esse aqui é um lobby gringo que eu joguei hoje disse mano eu não sei nem falar mais velho ó vocês viram cleanzinha de boa jogando tranquilo agora se liga nesse slow br que eu pego aí mais uma tentativa desesperadora de pegar um e aí o que e gol Tá, agora, olha esse lobby BR, mano, de coração mesmo, de verdade, velho. Que p... Vocês deu pra perceber o tamanho do abismo que é de diferença entre esses dois lobbies, lógico. Lógico que é mais fácil a gente cair com o lobby gringo sendo ele bot lobby do que o lobby BR, sendo bot lobby, porque lá no lobby gringo tem muito mais gente jogando do que aqui. Só que o problema é que aqui, o brasileiro, ele gosta de acordar, parece que todo mundo... Não sei, cara, todo mundo que é usuário de Call of Duty, parece que acorda com o sol do Nordeste, tá ligado? Com ódio já, mano. Porra, velho. Primeiro que, no lobby BR, a diferença mais absurda que eu vejo é o número de stuns que são jogadas no mapa, mano. Você anda, você toma mais stun. Corre, você toma mais stun. Parado, você toma mais stun. Você joga um VTOL, o VTOL toma stun. Daqui a pouco vai ter uma stun no chão pra você pegar com arma, porque é a única coisa que... Tá ligado? E assim, eu juro que eu não consigo entender o porquê que tá tão, tão bruto esse BMI, velho. Não sei lá. E aí, o vídeo do Hayashi aqui, o nosso japonês, o cara mais lindo, safado que a gente já viu nesse Brasil. Com certeza ele já jogou até o COD de 2029. Mas ele não quer falar, porque senão a Activist vai capar ele. Segundo o próprio, ele disse no vídeo dele aqui, que teve um cara, ou filha da... Segundo o próprio, ele mesmo disse aqui no vídeo dele, que teve uma live que os caras lá da Activision estavam fazendo alguns devs junto com criadores de conteúdo, estavam respondendo perguntas. E que teve um dev, eles estavam simplesmente proibidos de perguntarem, ou de perguntarem não, de responderem as perguntas relacionadas a SBMM. Inclusive os criadores de conteúdo também estavam proibidos de perguntar do SBMM. Ou seja, nós tá fudido e a Activision tá pouco cagando pra nós. Isso só significa que provavelmente a situação pode piorar ou pode melhorar. Depende das próximas atualizações ou depende aí... Na verdade eu não sei porque depende, porque a comunidade está simplesmente querendo morrer de tanto SBMM que tá tendo. Tipo, tá todo mundo jogando, a maioria dos players eu acho que tá jogando até zombies. Porque né, não tem como zumbi simplesmente sair slidando, tá com eles tum no seu rabo né. Bom, mas é isso que eu tinha pra falar, fiquem um pouco aí com o vídeo. Espero muito que vocês gostem aí de algumas plays que eu peguei junto desse SBMM do cão. Eu tô negativando meu KD abaixo de zero igual a temperatura da Antártica, porque eu tô jogando de longbow. Pra quem não sabe, longbow na minha mão só dá hitmark. Então eu tô realmente ficando preocupado com a minha sanidade mental. Fora isso, tá bem difícil pegar conteúdo de KOD, mas espero que vocês gostem. É nóis, forte abraço, fiquem com o resto do vídeo. E deixa o like, se inscreve no canal, pô, mostra o canal aí se eu não fizer isso. Tu clicou aqui no vídeo, vai sair sem se inscrever? Hã, não tem ideia, maldade. Tão atirando em mim. Alvo abatido. Carregando. Tá difícil, viu? Nessa partida aqui, eu vou contar pro seu caralho. Inimigo abatido. Eles me acertaram. Tadinho. Olho por olho. Volta. Vindo pra lá. Granada. Matei. Contato. Presa e presa. Essa é uma pergunta. Jogando granada. Foi por pouco. Essa foi quase. Tô levando um tiro aqui. Inimigo abatido. Tadinho. Tadinho com ela agora. Tadinho. Mapa horrível, hein, mano. Me acertaram. Foi por pouco. Puta. Vai que tá lento. Matinho inacertável e toda GG. Cuidado. Me acertaram. Utro. Olha. Tadinho. Vai. Olha. Outro diabo. Vai. O que? Ah, eu mirei muito de cima, mas o cara vai botar aqui. Eu tô chamada? Olha onde eu atira! Ah, jajaja. Se inscreva no canal